Fula, fogueira, ia, ia Fula, fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou o meu amor Fula, fogueira, ia, ia Fula, fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou o meu amor Fula, fogueira, ia, ia Fula, fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou o meu amor Fula, fogueira, ia, ia Fula, fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou o meu amor Fula, fogueira, iô, iô